Olá, tudo bem? Sou Alfredo Oliva, sou professor universitário e hoje eu quero falar sobre filosofia. Eu quero falar sobre este livro, que é um dos livros que eu mais gosto, que eu mais admiro. É um livro do filósofo, historiador da filosofia Pierre Hadot, cujo título é uma pergunta. O que é a filosofia antiga? E é um livro publicado pela Edições Loyola. Olá, então eu vou falar um pouco sobre algumas coisas que a gente vai encontrar nesse livro. Só que antes de começar então a destacar alguns aspectos do livro, eu queria lembrar então que eu estou com um blog. Eu tenho um site pessoal e ali eu estou postando, fazendo uma série de postagens, inclusive versões por escrito de vídeos que eu tenho gravado aqui no YouTube. Este vídeo, você encontra uma versão sobre este vídeo, o mesmo tema deste vídeo, você encontra uma versão por escrito, na forma de texto no meu blog. Visita lá, alfredoliva.com. Também você pode me seguir pelas redes sociais, no Instagram, no Facebook. E não esqueça então também de deixar os seus comentários, deixar o seu like aqui. E se você não for inscrito ainda, não se esqueça de se inscrever no meu canal. Vamos lá então. Quem foi Pierre Hadot? Foi um historiador da filosofia que viveu boa parte do século XX e morreu no século XXI. Para ser bem exato, nasceu em 1922 e morreu em 2010. Ele é autor de uma obra muito interessante e original. E eu vou falar então sobre um dos seus livros, que talvez este livro seja o mais interessante, o mais importante que ele escreveu ao longo da vida dele. Então eu vou primeiro começar a destacar o seguinte. Ele é um autor que conquistou Michel Foucault. Então quando nós começamos a acompanhar a obra de Michel Foucault, nós vamos ver que no final da vida, final dos anos 70 e até o fim da sua vida, que foi em 1984, o Foucault pesquisava a filosofia antiga. O Foucault pesquisava técnicas de si. O Foucault investigava como é que a subjetividade era construída no mundo antigo. E o Foucault utilizou amplamente os escritos de Pierre Hadot. O Foucault ficou encantado com os textos, com os escritos de Pierre Hadot. O Foucault teria, inclusive, indicado Pierre Hadot para que se tornasse professor no Colégio de France. Agora, a gente não deve se enganar, não é só por causa do Foucault que Pierre Hadot recebeu destaque. Pierre Hadot recebeu destaque ou recebe destaque no cenário internacional porque ele é um historiador e um filósofo extremamente importante, com uma obra extremamente original e interessante. E uma das ideias que ele desenvolve aqui, é o segundo aspecto que eu gostaria de destacar, é que ele vai focar, ou ele vai desenvolver a tese de que a filosofia antiga é um modo de vida. Então, é interessante porque quando o Pierre Hadot começa a explorar o mundo da filosofia antiga, ele vai desconstruir uma ideia que nós, na atualidade, temos de que a filosofia é um saber abstrato, é um saber teórico. Então, por exemplo, quando eu uso, na linguagem cotidiana, eu falo a palavra filosofia, ou eu designo alguém como um filósofo, eu logo imagino uma pessoa que fica perdida em devanês, uma pessoa especializada em questões abstratas. O que o Pierre Hadot faz é mostrar que, quando se trata de filosofia antiga e medieval, no caso desse livro ele está focando a filosofia antiga, mas o mesmo vale para a filosofia medieval, a filosofia é um estilo de vida. Ou seja, filosofia não se perde, ou não tem como foco primordial, as questões teóricas e abstratas. Mesmo as questões teóricas e abstratas que aparecem no âmbito da filosofia antiga, elas sempre são articuladas em função da vida prática. Por isso que, muitas vezes, a filosofia antiga é designada, ou é descrita, como sendo fundamentalmente um modo de vida, ou tendo como principal problema o problema da ética. Uma discussão sobre como devemos agir, ou como podemos agir no nosso cotidiano. Então, você, por exemplo, deve conhecer a historieta a respeito de Sócrates, de que ele estaria um dia parado, meditando, olhando, como eu olho agora para esse livro, ele estava olhando por um sapato, e ele estava ali interrogando, o que é isso, o sapato? E os amigos passavam e olhavam, e o Sócrates ali entretido, e diz que passaram vários dias e os amigos voltam, e está ali ainda o Sócrates discutindo sobre a natureza do sapato. Essa é uma caricatura da filosofia em geral, e principalmente da filosofia antiga, porque a filosofia antiga não é, não se caracteriza por essa discussão abstrata, e que aparentemente não tem nenhuma utilidade para a vida cotidiana. Muito pelo contrário, por exemplo, os filósofos antigos discutiam questões bastante concretas. Por exemplo, existe uma coisa chamada meditatio mortis, que era uma técnica utilizada pelos filósofos do mundo antigo, que era simplesmente uma reflexão sobre a morte. Ou seja, desde que existe ser humano, existe medo de morrer. E os filósofos procuravam remediar esse medo da morte. Como é que você faz isso? Você reflete sobre a morte, reflete sobre o que é a morte, reflete o que poderia ser a morte. Você começa a interrogar a morte de modo a tirar todo esse medo, ou diminuir esse medo, porque parece que se você de fato refletir sobre a morte, não há muita coisa a temer a respeito dela. Ou seja, a morte é uma coisa que a gente não sabe o que é. E se a gente não sabe o que é, por que nós devemos imaginar que seja algo ruim? Se temos que imaginar, esse é um princípio que eu uso de vida. Se eu não sei algo e eu tenho que imaginar o que ele é, por que não imaginar que seja algo bom? E é óbvio, quando eu digo, estiver morto, também não interessa o que há morto, porque eu já estarei morto, já não estarei mais aqui, que importa. Então, esse tipo de reflexão sobre a morte, mas isso também era utilizado para outras questões do cotidiano, reflexão sobre a bondade, não era uma reflexão simplesmente para apreender a natureza da bondade, mas era uma reflexão sobre como é que nós podemos ser bons, como é que nós podemos emanar boas ações. Então, a filosofia no mundo antigo era algo que a gente pode designar como um modo de vida. Ser platônico era seguir o modo de vida platônico, ser estoico significava viver de forma estoica, não simplesmente conhecer teoricamente a filosofia estoica. E como é que isso acontece? É o que vem aqui, o meu terceiro destaque. A filosofia é vista pelo Pierre Hadot como um exercício espiritual, quer dizer, como é que um saber filosófico, como é que ele se torna um saber prático? Ele se torna prático mediante o exercício permanente, o exercício físico permanente. Então, por exemplo, a prática da meditação, o que é meditar? Meditar é pensar em algo, é insistir em algo, de modo que uma realidade que está fora da gente passe a fazer parte de dentro. Então, eu só aprendo algo se eu estiver exercitando isso, se eu tiver meios para fazer com que isso que está fora, essa realidade que ainda não faz parte de mim, eu tenho que ter meios para que essa realidade venha a fazer parte do meu interior. Então, eu tenho que exercitar a filosofia. Então, não adianta apenas eu discutir o que é bondade, eu preciso exercitar a bondade, eu preciso agir bondosamente no meu dia a dia. Então, os filósofos, os platônicos, os epicuristas, os estoicos, os filósofos do mundo antigo, de forma geral, eles prescreviam através de exercícios, de ações, maneiras de se viver. Então, existiam, por exemplo, os cadernos que eram utilizados. Então, as pessoas pegavam, os aprendizes orientados por seus mestres filósofos, pegavam cadernetas e anotavam frases célebres de filósofos e usavam essas frases para meditar, para refletir, para que essa sabedoria dos filósofos que estava fora deles, viesse para o seu interior. Também utilizavam essas cadernetas para fazer uma espécie de diário, para narrar a vida pessoal, para narrar os progressos que eles faziam na vida ética. Ou seja, a escrita tinha a função de transformação da subjetividade, de observação de si, de observação do próprio comportamento e de observação das transformações que iam ocorrendo. Então, você pega, por exemplo, nas cartas a Lucílio, o filósofo está ali observando o seu discípulo e está elogiando o seu discípulo, porque ele, por exemplo, tem agido bondosamente com o seu escravo. Então, esse tipo de reforço, esse tipo de discussão, essa relação entre o filósofo e o aprendiz de filosofia era uma relação que visava um desenvolvimento ético. E, por fim, você vai encontrar nesse livro um mapeamento, vamos dizer assim, quase completo da filosofia antiga. Ele vai pegar as principais escolas do mundo antigo, vai pegar filósofos e escolas, vai pegar os diversos momentos da filosofia antiga e vai fazer um mapeamento. Então, eu tenho certeza que depois de ler esse livro, a sua visão do que é a filosofia antiga nunca mais será a mesma e eu espero que você tenha coragem de experimentar isso. Isso vai ser, com certeza, uma experiência bastante legal. Bom, esse foi então mais um vídeo. Espero que você tenha gostado e a gente se encontra aí num próximo vídeo. Um abraço e até lá! Um abraço e até lá!